Olá, seja bem-vindo. Estamos começando mais um programa Entrevista da Hora. E no programa de hoje vamos falar sobre literatura, uma vida em letras. Eu estou recebendo aqui a escritora Lene Ziliotto, ela que tão cedo quanto possível já sabia que queria ser escritora. Ninguém nasce escritor, passa-se pelo letramento, mas tão cedo quanto possível ela já dizia eu vou ser escritora. Paralelo a isso, ela fez biologia, pedagogia e outras especializações. Lene, muito bem-vinda, grata pela presença. Como é que foi um pouquinho, conta pra gente um pouquinho dessa sua descoberta, desse seu sonho infantil. Olá pessoal, tudo bem? Agradeço esse espaço, esse canal, parabéns pelo programa. Então, eu desde menina que eu iniciei, como a gente diz no letramento, aos meus 7, 8 anos de idade, eu tive na minha alfabetização minha mãe professora, com muitos livros em casa, então eu acredito que isso motiva você se aproximar das letras. E depois da alfabetização eu passei para, com 8 anos, para um professor, que toda sexta-feira era o nosso dia de contação de histórias. E ele finalizava a semana contando as histórias dos clássicos, dos clássicos infantis. Então, naquela época, ter contato com livros e ter contato com contos clássicos foi determinante para mim. Foi importante porque eu acabei me identificando, querendo aquele universo, e eu lembro que desde criança eu dizia que eu queria ser escritora, e assim, os colegas me olhavam como se eu fosse um ET, porque há 40 anos atrás você dizia que era escritora, e no interior do interior do Rio Grande do Sul era um pouco estranho. Mas foi a minha experiência, e aí com 12 anos eu recordo que a minha mãe me colocou para estudar num colégio, num convento, em Casca, no colégio de irmãs, e aí eu tenho os registros desse meu primeiro momento de um livro de poemas, e claro, como eu estava num convento, eu escrevia poemas para Jesus, com medo que as irmãs encontrassem meus poemas de amor e me expulsassem do colégio. Mas eu tenho meus registros de poesia desde os meus 12 anos de idade, essa é minha iniciação na literatura, na arte, eu acredito que seja isso. E a alma, eu penso que a alma de cada pessoa, ela se aproxima sim do seu sonho, do que gosta e do que veio determinado, enfim, e com a sua missão aqui. Então esse meu sonho de escritora, por mais que eu tenha me formado, inclusive eu fiz mestrado em gestão na auditoria ambiental, sou bióloga, cursei as disciplinas de doutorado em Buenos Aires em epistemologia e história das ciências, trabalhei na área da educação durante 38 anos, fui mãe, profissional, enfim. Mas o principal da minha vida, eu tenho certeza que junto com essa construção, minha pessoa, minha família, meus filhos, minha profissão, é a literatura, são os meus livros, é o poder ter publicado meus livros e estar no universo da literatura. É, hoje você é membro da Academia de Sinop, né? Academia Sinopense de Ciências e Letras, tem 19 livros publicados. Queria que você contasse pra gente como é que começou, quando foi o primeiro, qual foi o primeiro livro? Então, é nessa trajetória que eu vinha falando, quando você tem o seu sonho, e o meu sonho, eu tenho certeza que é o de ser escritora, se você não o realiza, é uma coisa que vai te incomodando, ou seja, as pessoas dizem, eu sinto um vazio, eu não sei se eu já cumpri minha missão, está me faltando alguma coisa, era isso que eu sentia. Então, somente em 2001, eu já tinha meus três filhos, já estava assim bem ativa na profissão, e algo me incomodava, e eu participava praticamente todas as Jornadas Nacionais de Literatura, porque eu sou gaúcha lá do Rio Grande do Sul, nasci em Guaporé, tenho minha casa em Serafina Corrêa, morei em Passo Fundo, e eu participava todos os anos da Jornada Nacional de Literatura. E aí que veio, então, aquele incômodo, esse contato com os escritores que estavam na jornada, e eu também queria fazer parte desse universo. Foi aí que eu me dediquei, então, a abrir as gavetas, desengavetar o que eu tinha lá nas agendas, nos cadernos, nos guardanapos, nos rasgados de papel, juntei meus poemas, numa Jornada Nacional de Literatura de 2001, em Passo Fundo, eu lancei meu primeiro livro de poemas, que é esse aqui, Metamorfose, foi meu primeiro livro de poemas, e ele foi publicado em dois idiomas, porque a nossa região onde eu moro é de colonização italiana. Ele já foi publicado em português e em italiano, 2001. E aí, na sequência, a cada dois anos eu lançava um livro, e a partir do momento que eu morei em Mato Grosso, em 2010, praticamente foi um livro por ano, e agora está sendo mais de um livro por ano. Então, já estou com 19 obras, e eu posso dizer hoje que eu me sinto plena. E esse convite, aprovação, nas academias, nas federações, como a Academia Sinopense de Ciências e Letras, eu faço parte da Academia de Belas Artes do Rio Grande do Sul, da Federação Internacional dos Artistas e Escritores, várias associações e outras, Academia Latino-Americana de Letras, que eu faço parte, que as pessoas me convidam e aprovam o meu currículo literário, eu acredito que seja validar, validar o meu trabalho literário, é validar o meu sonho de ser escritora. Então, foi em 2001 meu primeiro lançamento, meu primeiro livro, e hoje estou com essa série já, e várias participações, mas eu estou em mais de 30 antologias e coletâneos. Lene, você tem um trabalho, assim, em vários idiomas, né? Isso não é muito comum, normalmente o escritor faz o livro na sua língua materna, né? Quando muito, mais uma. Só que você está com um lançamento recente, inclusive um livro infantil, que será publicado em seis idiomas, né? Como é que é isso? Exatamente. Então, eu já traduzi para o inglês o meu primeiro livro, Infanto Juvenil, que é Uma Menina, Uma Floresta, Um Maniquim, que é uma coletânea minha, que já está planejado para ser cinco livros. Eu escrevi o um, eu ainda preciso escrever o dois, o três, o quatro e o cinco, e este um, que já está na sua terceira edição, ele já está traduzido para o inglês. Todas essas minhas obras que eu estou falando, o biográfico das mulheres pioneiras, esse Menina, Maniquim, o inglês, o pessoal encontra eles na Amazon, pode baixar em e-book na Amazon. Então, eu já fiz o Menina, Maniquim em inglês. E este ano, eu lancei meu primeiro livro infantil, que é exatamente para o público infantil de três a sete anos, é um livro bem interativo, para quem está iniciando nas letras, ele tem desenho para pintar, tem palavras para escrever, ele é alegre, ele é doce, é o pirulito rodapé, um palhaço de circo, que é o personagem principal, o nosso pirulito doce, que remete à infância, enfim, é um livro bem para atrair e envolver a criança e pais. Este, já está, eu lancei ele em fevereiro, agora em abril, no mês do livro infantil, ele, eu lancei ele em inglês, e agora, um por mês, ele está sendo lançado em e-book na Amazon, e no meu site, as pessoas me encontram lá na minha loja, Lenis Ilhoto, a versão impressa, sob demanda, ele subirá para francês, alemão, espanhol, e italiano. E o português e o inglês, ele já está pronto. Por que isso que você me perguntou? Nós temos a evolução da sociedade, e graças a Deus, a sociedade brasileira também, iniciando o mais cedo possível, outros idiomas com os alunos, com as crianças e com os filhos. Eu acredito que todos os pais buscam o melhor para os seus filhos, buscam proporcionar a eles mais oportunidades. E a gente sabe que dominar idiomas, não ser a língua materna, é mais oportunidades quando a gente vai buscar o mercado de trabalho. E a gente percebe que os pais estão envolvendo esse buscar algo mais para os seus filhos, o mais cedo possível. Então, por isso que eu decidi também fazer esse livro bem infantil, de três a sete anos, em todos esses idiomas. Então, os pais que adquirirem esse livro e quiserem já iniciar os seus filhos, ou a escola que tem essa pegada de outros idiomas, pode adotar esse livro e trabalhar ele em mais cinco idiomas, além do nosso português. Então, é exatamente para potencializar essa questão, tanto para pais, quanto para escolas. Entendi. Agora, é essa tradução, você que faz, ou você contrata a tradução? Não, no caso do meu livro Menina, Uma Floresta, Uma Menina e Um Manequim, foi uma colega minha da Academia Sinopense de Ciências e Letras, a Simone, ela se ofereceu, se propôs, porque ela está exercitando o inglês, não o espanhol, perdão, ele já está em três idiomas, ele está em espanhol também. No inglês, eu contratei uma professora da Wizard de Sinop, ela traduziu, foi uma contratação. No espanhol, essa minha colega me doou a tradução para ela já fazer uma iniciação. No caso desse, Pirulito Rodapé, que ele está em seis idiomas, eu digo assim, quando você, quando você, de coração, e de alma, e de propósito da sua vida, você vai em busca, e batalha pelo seu sonho, a gente diz, o universo, ele trabalha a seu favor. Então, como eu lancei esse livro, esse ano, que ele é simples, poucas frases, exatamente para criança, eu tenho meu irmão, que já morou em Santiago do Chile, ele morou em Nova York, dez anos, atualmente ele está morando em Roma, e esse meu irmão, ele fala nove idiomas. E ele se ofereceu para traduzir o meu livro para seis idiomas. Ele disse, não há necessidade dos outros, porque são idiomas, não tão buscados, não tão de tanto interesse, de pais, de escolas, mas os que mais os pais estão buscando para levar para seus filhos e as escolas, ele traduziu para mim. Então, eu tive esse bônus da não necessidade da contratação, porque o meu irmão fez essas traduções, e graças a Deus está dando tudo certo, ele faz a revisão, e eles estão bem bacana. É muito legal isso, muito interessante, como um instrumento pedagógico também, né? Exatamente. Lene, eu queria saber um pouquinho como é que você organiza as suas ideias, quer dizer, os 19 livros, você tem, deve ter disciplina, uma ordem, como é que você faz? Então, como eu falei, e eu acho que, eu acredito, que não é novidade para ninguém, é a vida de escritor no Brasil, né? Que não é uma profissão, digamos assim, ó, eu vou decidir ser escritor, a menos que você seja muito famoso ou tenha muito dinheiro para fazer isso. Mas, na sua grande maioria, nós, escritores, temos a nossa profissão paralela, que nos sustenta, e a gente faz a literatura, produz a nossa literatura pelo amor, pela arte, pela nossa vocação de escritores. Então, como eu falei, trabalhei 38 anos na educação, muito tempo na gestão, tive minhas escolas lá no Rio Grande do Sul também, fechei para vir a Mato Grosso, e até dezembro do ano passado, eu trabalhei na gestão de projetos, nos últimos seis anos, numa escola privada em Sinop. Então, assim, eu saía de casa para trabalhar às seis e meia, eu chegava em casa às dezoito horas. A minha literatura sempre foi produzida nas madrugadas. E os primeiros poemas, lá quando eu era solteira, quando eu era mais jovem, eu cansei de sair de Serafina Corrêa, onde eu morava, com os meus pais, e ir até Porto Alegre. Muitos poemas foram produzidos, escritos, nos cafés, e naquelas casas de chás de Porto Alegre, a Praça, Chalé Praça XV, enfim, porque os meus primeiros poemas, lá do Rio Grande do Sul, é mais uma pegada, assim, em Pablo Neruda, Vinícius de Moraes, é mais um lirismo boêmio. Então, eu buscava esse ambiente de boemia. Como nas cidadezinhas do interior não tinha esse ambiente, eu ia até Porto Alegre me ambientar para escrever poesia. E os outros, que são livros biográficos, infantis, essa parte, já não tem essa necessidade. Então, o silêncio da noite, ele me basta. Agora, a partir de janeiro desse ano, que eu digo assim, eu estou, graças a Deus, como eu falei, quando você busca realizar o seu sonho, isso é muito importante para as pessoas pensarem com seriedade nisso. Quando você busca realizar o seu sonho, eu estou buscando realmente implementar ele agora, que eu não vou mais trabalhar no formal, o universo trabalha a seu favor. Eu estou tendo esse bônus de agora, a partir de 2021, me dedicar à minha literatura, então agora sim eu posso dizer, vou construir uma rotina de escrita. o que eu posso te dizer sobre isso que eu estou sentindo nesses três meses? Estou sentindo a necessidade de ambientar sim, porque aqui, eu moro em Lucas do Rio Verde, sempre esse ambiente matogrossense não está me inspirando a completar melhor a minha literatura. Eu sinto que eu estou precisando de um ambiente de praia por um tempo, de um ambiente de frio, aquele frio com lareira, com vinho, enfim, eu preciso me ambientar nos diversos gêneros que eu escrevo para que a produção ela tenha mais elementos, ela seja mais consistente, enfim, mas isso é possível, é só a gente, como eu digo, vai realizar seu sonho que o universo conspira a seu favor. Ótimo, Lene, parabéns, né? A gente está aqui chegando no final do nosso programa, eu queria que você falasse um pouquinho do livro sobre a história das mulheres pioneiras, né, de maneira sintética para a gente poder concluir. Então, esse trabalho foi o que, como eu falei no início, foi o que me concedeu o título de cidadã matogrossense, né, pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso, foi para mim, quando eu estava cursando as disciplinas do doutorado em Buenos Aires e eu optei entre escrever a tese ou escrever esses livros. E eu até hoje não sou doutora porque só está faltando a tese, acredito até que eu nem vai escrever, porque não há, não importa para mim o DR na frente do meu nome. O que importa para mim é o saber o que eu já contribuí, o que eu posso contribuir, que legado eu vou deixar, tipo, eu me vou e o que fica meu aqui. Essas entrevistas são quase 100 mulheres entrevistadas, de Nova Mutunga e de Sinop, que eu estive na casa de uma por uma, foram três anos de pesquisa, e de ouvir assim, quem chegou em Sinop construiu a primeira casa na cidade de Sinop. E ela falou do derrubar a árvore, de puxar a lona, do choro, do não conseguir voltar. Então, é muita alma, é muita humanidade que tem nesse livro, que para mim é mais do que um doutorado, é mais do que um pós-doutorado, e foi o que me inspirou a escrever o meu primeiro livro, Infanto Juvenil, e também um livro de ficção, porque é um conteúdo muito intenso, muito vivo, muito de ser humano, e ele está na Amazon para vocês baixarem ele em e-book, tanto de Nova Mutung, quanto o de Sinop. O título deles é O Brilho de Estrelas Imortais, volume 1 e volume 2. Lene, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, realmente é inspirador, eu espero que as novas gerações também se inspirem, né, e realmente possam produzir, porque a literatura liberta, e é um caminho para o sonho, né, tudo pode, né. Exatamente, eu quero agradecer esse espaço, essa oportunidade, e reiterar, realizem seus sonhos, mesmo que seja paralelo à profissão, para quem precisa, não precisa abrir mão disso, é só uma questão de organização, mas não abram mão dos seus sonhos, não desistam, o universo, ele conspira a nosso favor, quando nós buscamos a nossa própria felicidade, ela não está fora de nós, ela está dentro de cada um de vocês, e realmente, toda a arte, inclusive a leitura, a literatura, eu digo, salva, né, e é um, literatura é o que precisa existir na vida das pessoas. Grato, conversei aqui com a Lene Ziliotto, ela que é escritora, publicou em vários idiomas já, você pode achar no site, né, dela, e também na Amazon, os livros, para poder baixar e comprar os e-books. Bom, a TV Assembleia é uma TV pública, sem fins lucrativos, que a gente faz aqui, levar informação de qualidade, que pode fazer diferença no seu dia a dia. Esse programa você vê ao meio-dia, às cinco da tarde, também às nove e meia da noite, e no youtube.com barra TV Assembleia MT, qualquer hora, em qualquer lugar. Fiquem com Deus, e até a próxima.